E aí galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou a Paula Fidelis, social media da Passarela em Calçados. Quem me conhece já deve estar se perguntando, meu Deus, hoje nem é sexta-feira e ela tá aqui fazendo o quê? Mas vocês vão me agradecer, né? Esse episódio aqui, ele é especialmente pra dar dicas pra vocês de presente para o dia dos pais, tá? Não é sempre que eu vou estar aqui, mas toda comemoração especial eu vou estar aqui ajudando vocês com dicas de presente, tá? E hoje eu tô aqui, né, pra dar dicas pra vocês de o que que eu vou presentear meu pai, meu sogro, meu avô, porque a gente é uma data maravilhosa aí pra dar de presente aí pras pessoas que a gente ama. Eu vou mostrar pra vocês hoje pra vários gostos, tá? Gosto mais peculiar, gosto mais discreto, vocês sabem que tem gente que não gosta de presente, a gente tem que dar uma coisa mais simples e ítens, porque as pessoas ficam bravas, né? As pessoas mais de idade têm essa mania de ficar brava quando ganham presente. Gente, meu produtor aqui quase me matou agora, porque eu comecei o vídeo sem pedir pra vocês se inscreverem no canal, como que faz? Então ajuda aí, colabora comigo. Pelo amor de Deus, hein? Eu vou falar de novo. Se inscrevam no canal, porque vocês estão entrando, vendo eu, linda, maravilhosa, vocês curte. Mas vocês não me escutem. Se inscreve aí, gente, vamos colaborar comigo, pelo amor de Deus. Primeira coisa, se inscreve no canal, depois vocês curtem, compartilha aí com a galera e comenta aí pra mim o que vocês estão achando. Então bora lá pro vídeo? Eu vou começar com vocês mostrando esse chinelo da Olympus, que tem a durabilidade, assim, ó, extrema, gente. Não, vocês não estão entendendo a durabilidade desse chinelo. É assim, ó, incrível. E o conforto é em dobro, vocês não têm noção. Gente, olha isso. Ele é maravilhoso. O solado dele é de borracha, então ele não gasta rápido. Não tem perigo de esforregar, tá? É um chinelo aí que a gente vende bastante. Eu tô mostrando pra vocês nessa cor, mas na descrição do vídeo vai estar o link pra vocês acessarem. E vai ter mais opções de cores aí pra vocês, tá? Então esse aqui que eu tô trazendo é um cinza. Ó, aqui na onde coloca o dedo, gente, é tipo como se fosse um tecido. Então não machuca, porque tem alguns avós aí que já tá com a pele mais sensível, dependendo do material do calçado, vocês sabem que machuca mesmo. Então esse aqui é um presente ideal. Trouxe também uma segunda opção de chinelo, que é da BR Sport. Também que é um chinelo muito confortável. Tem o mesmo esquema aqui, ó. Vamos colocar o dedo. Só que é um modelo aí mais jovial aí pros papais que são mais joviais, gente. Da BR Sport a gente também tem bastante modelo disponível aí pra vocês escolherem. Vocês devem estar se perguntando, nossa, por que essas bolinhas na sola? Gente, na hora que pisa, essa bolinha massageia, tá? De pé. Então, gente, é muito gostoso. Ó isso aqui. Dá pra vocês verem que aqui também, ó, no calcanhar, tem essa bola aqui, isso aqui do BR Sport. Vocês devem estar vendo, né? Tem uma filha. Gente, é muito confortável, ó. Na hora de pisar, pra quem tem dor no calcanhar, esse modelo aqui de chinelo é maravilhoso, tá? Perfeito. E a sola também, gente, não escorrega, viu? Não tem espirinho. O que eu vou mostrar pra vocês agora? Eu vou mostrar pra vocês dois modelos de coturno. E vou mostrar pra vocês a diferença de um pro outro, tá? Esse modelo aqui de coturno é da Anatomic Gel, tá? É só o nome dele por si já faz, né? Anatomic Gel. Gel. Que gel traz, gente? Conforto. Conforto, assim, ó. Muito. Ele é inteiro, gente. Olha isso aqui. Ele é muito confortável. Olha a sola dele. De borracha, gente. Vocês não caem nunca. Ele não cai nunca com o sapato dele. Vocês não caem. Vocês podem se preocupar que vocês não caem. Gente, ele é muito perúdico. Vocês podem ver que aqui na lateral dele tem um elástico, tá? Aqui o cadarço não é fake, tá? O cadarço não é um cadarço fake. Você puxa, assim, é um elástico. Ele não é. Só que esse elástico na lateral ajuda muito na hora de calçar, tá? Deixa um calço fácil aí, maravilhoso pra vocês. Vocês podem ver que esse modelo de coturno aqui, ele é um pouco mais sério, né? Ó, vou mostrar os detalhes pra vocês. Ele é um coturno já mais sério, tá? Pra uma pessoa mais de idade, uma pessoa que gosta de andar mais social, né? Esse coturno é, assim, ó, um presentão. Mas a gente também tem um modelo de coturno da Freeway, tá? Que é um modelo aí que o pessoal compra bastante, tanto pra passeio quanto pra trabalhar. Porque a durabilidade dele é muito grande também, como é o Tompigel. Inteiramente de couro. O solado também demora muito tempo pra acabar. E o que acontece, gente? É um sapato também, ó, que é fácil de calçar, tá? Ó, esse daqui tem um zíper. O cadarço dele também não é um cadarço fake, tá? E esse daqui é um modelinho mais jovial, pra quem não é tão sério, pra quem quer trabalhar, quer ir pra balada aí, né? Nessas peças sertanejas, peças do peão. Quem não gosta de botina ou de coturno, esse modelo de coturno, assim, é exemplar que você está usando. Como aqui no Guarata Fé, então já vou presentear já pro papai aí, de vocês, poder usar na festa aí e ficar bem estiloso, tá? Temos também sapatênis. Olha que sapatênis mais lindo! Gente, desse daqui também tem um preto, tá? Que eu também sou apaixonada. Pra quem não gosta de andar calçado, o preto é maravilhoso. Mas quando vocês colocam sapatênis claro, não tem pra ninguém, gente. Vocês vão ter certeza que é o chato. Que coisa mais lindada. Também inteiro de couro, tá? Também tá frio ainda. O que que acontece? Esse daqui é um sapato calce fácil. Por quê? É um elástico fake. É um cadarço, gente. Fala pra mim, fala direito. Cadarço fake. Olha aqui. Não tem problema o pé do seu pai ser gordo. Porque não tem problema algum, gente. Você não tá entendendo. Esse tipo de calçada adapta perfeitamente para todos os tipos de pé. Seja muito magro, seja mediano ou gordinho, tá? Esse daqui é maravilhoso, gente. E como eu já disse, a Fruway tem a durabilidade maravilhosa. Gente, isso aqui vocês podem dar pra um papai muito genial, né, gente? Porque olha que coisa mais linda. Eu tô achando que eu tô mostrando pra vocês. Assim, um modelo indicado, mas igual. Couturno, a gente tem várias cores de couturno. Chinelo, várias cores. Então, não se apeguem, tá? Se vocês quiserem, vocês chamam nós aí ao WhatsApp. Porque vocês entram aqui e vocês acham nós. Tem um WhatsApp que a gente também manda aí as outras cores disponíveis. E também aí no link da descrição tem também vários modelos aí que vocês entrarem no site e escolherem aí. Vocês vão ficar até louco na hora de escolher de tanta opção que a gente tem. Gente, tem esse modelo aqui que é maravilhoso pra você usar com bermuda. Fica lindo. Olha que coisa mais linda também. Todo em couro. Esse daqui, esse cor aqui é o marinho, gente. Olha que coisa mais linda. Só enfiar o pé e acabou. O cara tá pronto. Tem elásticos nas duas laterais. Tá, gente? Maravilhoso. Lembrando que nós parcelem muitas, tá? Então, na hora que vocês comprarem esses trembão aí, vocês não fiquem chorando por causa de preço, não. Porque nós parcelem só a prestação e sai todo o meu carinho. Eu tô mostrando pra vocês esse modelo da Freeway aí, gente. Mas eu também tenho esse modelo aqui, ó. Essa batalha da pegada, tá? Olha que lindo. Esse preto. Esse preto aqui pra vocês. Também o calce fácil, tá? Ele é lindo. Vou mostrar pra vocês agora. Também um presentão aí, gente. Gente, o pegada, ele tem uma tecnologia que na hora que você pisa, o conforto dele é extremo. De verdade. Talvez tenha muita gente que não conheça a marca da pegada. Mas, gente, compra. Compra e presente pra vocês verem. Depois vocês perguntam. Quem compra uma vez, depois volta pra comprar outros. Porque sabe que o conforto e a durabilidade dele também é maravilhoso. Vocês sabem que tem muito aí dos senhores, dos leis do avô. Tem pai. Que não gosta de sapato. Gosta de chinelo. Chinelo. Gente, eu tenho esse modelo de chinelo aqui de couro. Essa pegada. Olha que chinelo top. Olha isso. Todo em couro. Gente, o conforto. Olha isso aqui. Vocês não tem noção do conforto. É um presentaço aí, gente. De verdade. Olha a coisa mais linda. E não escorrega também, viu, gente? Vocês terem noção? Ele tem aqui atrás, muito difícil de calcanhar. Gente, como se fosse um amortecedor. Não é que você filha, senhora. Amortece. Gente, é maravilhoso o conforto. Às vezes eu sou curiosa pra saber o conforto das coisas. Eu falo até coisa de homens no pé. Só pra ver o conforto. E eu fiz. E é estranho, gente. É estranho, de verdade. E pra finalizar, eu deixei o melhor. O melhor final, gente. De verdade, vocês ficarem presos aqui nisso. Vocês estão vendo essa caixa aqui? O que vocês acham que eu não mostrei? Eu vou contar, né? Porque vocês não me respondem mesmo. Vocês não podem. Eu falo pra vocês comentarem, conversarem, porque vocês não querem. Essa caixa aqui, gente, é da Rafalina. Ele é uma marca de sapato social. Gente, só caixa já é um presentaço. Não é uma caixa bonita. Quando chega um presente pra você, você já... A primeira impressão que você tem é pelo embrulho. Esse modelo de sapato social, gente, olha que coisa mais linda. É incrível, tá, gente? Olha que coisa mais linda. Olha que chique, meu irmão. Não, olha esse sapato. Você que vai casar, velho? Você que pode ir na igreja? Não, não, para. Não tem ganhamento. Olha que coisa mais linda. E chega a brilhar. Gente, é um presentão, hein? Não, esse aqui é um presentão. E além dele ser maravilhoso, lindo, lindo essa caixa, gente. Vocês não sabem o que vem junto. Vem um cinto. Não, vou mostrar pra vocês. Eu gosto de detalhes. Vou abrir porque eu gosto de mostrar detalhes. Vem uma calcanheira. Pra vocês poderem calçar mais fácil. Vem uma meia social e um cinto. Tá? Vocês aqui, homens, que estão vendo, que querem de presente, dá um spoiler aí. Não precisa nem que vocês pedirem, gente. Vocês só mandam o link do vídeo. Fala, olha que bacana. Já vai ser uma dica maravilhosa, hein? Gente, compensa muito esse vídeo de sapato social. Pelo valor. Não, eu vou deixar aqui na descrição o link. Vocês vão ver que pelo valor, gente, compensa muito. Compensa muito. Que é um sapato social, em couro, macio, confortável, com durabilidade boa. E ainda vende brindes. Um cinto, uma meia e uma calcanheira, gente. Então, eu não tenho como. Não tenho nada. Então, é isso, gente. Por hoje, é só essas opções. Só nada, né, gente? Que eu mostro. Olha o tamanho de opção que eu mostrei pra vocês. Vocês vão bem comentar que sonam. Vou ficar nervosa. Ah, e outra coisa. Vocês têm 10% de desconto na primeira compra. Como que é o cupom? Passareli10O. Então, vocês não esqueçam, gente. Anota esse cupom. Porque além de você comprar aí um presente muito bacana. Podendo dividir aí em parcelas suaves. E ainda vocês têm 10% de desconto. Então, não tem como vocês perderem, né, gente? Então, por favor, curte, compartilhe. Se inscreve no canal. Comenta aí pra mim o que vocês achou. Porque a gente vai trazer muitos eventos aí sociais pra vocês. Trazendo episódio assim. Dando dica de presente pra vocês, tá? Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.